MESTRE DO COMBATE E DEIXE AQUELE LIKE PARA FORTALECER O VÍDEO, OK? ESSES VÍDEO SERÁ FREQUENTE DE UMA META QUE EU SEMPRE VOU ESTAR ALCANÇANDO E EU VOU FAZER UM SORTEIO PARA VOCÊS PODE SER ARMA BRANCA, PODE SER ALGUMA ARMA MARCIAL COMO UM CHAPO, UMA ESPADA, ALGUMA ETC OK? PARA PARTICIPAR DO SORTEIO É CLARO QUE VOCÊ TEM QUE ESTAR INSCRITO NO CANAL FUTURALMENTE QUANDO EU FOR ANUNCIAR O SORTEIO VAI TER AQUELAS REGRINHAS BÁSICAS OK? EU VOU COLOCAR O HASHTAG E VOCÊ VAI TER COLOCAR O NOME DO QUE VOCÊ QUER GANHAR NO SORTEIO OK? ENTÃO, SEM MAIS DELONGAS, VAMOS LÁ! BOM, EU VOU ABRIR ESSA CAIXA AQUI COM UMA DAS MINHAS, DO MEUS CANIVETES FAVORITOS QUE É A CARAMITI ADORA ESSA PADA, ORIGEM, TIPO COMO SE DIZEM DE FILIPINAS DE QUINH DE TIGRE PODE SEGURAR JUSTAMENTE AQUI, COLOCAR O DEDÃO, FAZER AS MANOBRAS PODE FAZER VÁRIOS ATAQUES, DE BAIXO PARA CIMA, COTAR, É BOA PARA RASGAR O ADVERSÁRIO BOM, VOU VEM COMO É BEM AFIADA ESSA FACA, OLHA, OLHA SÓ, É SÓ EU ENCOSTAR, É QUE PERFUROU, OLHA PERFUROU, OLHA SÓ AGORA, JÁ FOI, AGORA A LATERAL AQUI ESTA BEM FECHADINHA E AQUI, AQUI, DOUTRO LADO AQUI AGORA, OLHA? O documento das facas, dos calivetes que vieram, TNT, tirar esse TNT daqui, vamos ver o que tem aqui, rapaz, vocês vão gostar, aqui é um monte de arma branca, vai sentir realmente o que eu estou sentindo, só de olhar isso daqui, eu vou deixar isso aqui por último, vamos começar por essa daqui, vamos ver, o que é isso aqui? Olha, meus conhecimentos aqui, é um canivete italiano, muito bonito, nunca tive um desse, é daquelas, daquelas antigamente, quando a mafia italiana usava, tem uma travinha, acho que aqui é para baixo, e um botãozinho, que faz ela, olha como é linda, muito bonita, essas facas italianas são muito lindas, gostei, gostei, muito legal, para fechar, acho que é aqui, a travinha aqui, muito legal, muito legal, vamos ver a próxima, ah, lembra que eu abri a caixa, com a carambite, um modelo diferente, legal, adoro esses canivetes, carambite, estático, carambite, olha que bonita é essa aqui, muito legal, muito bacana, gostei, bem afiadinha, viu, bem afiada, bem afiada, bem afiada, bem afiada, vamos ver a próxima, tem mais uma, vamos ver essa daqui, nossa, bem bacana essa daqui, hein, olha, esse aqui eu acho que vocês vão gostar, tem um abridor de lata aqui, abridor de lata, deixa eu ver, acho que aqui também tem uma trave, nossa, fácil que corta o meu dedo, olha, ela tem uma origem de uma arma, olha só que bacana, uma arminha, transforma em uma faca, um canivete, olha, ainda bem que abre do lado contrário, se não ia me cortar, olha, bem afiada, bacana, adorei essa daqui, hein, ó, origem de uma arma de fogo, ó, que massa, bacana, tem uma série aqui atrás, que não é muito afiada, é mais aqui o fio, o fio é afiadinho, ainda bem que foi do lado contrário que eu abri, aqui tem a trave, bacana, show, e o mais esperado, que eu falei que vocês iam adorar, rapaz, o coração bateu forte depois que eu vi esse daqui, hein, olha pra essa carambit, gente, olha que tamanho dessa carambit, galera, vamos abrir ela aqui, deixa eu ver se, nossa, deu esses lápis aqui, cara, vamos tentar vir com a minha carambit, tá, carambit grandona aqui, vamos lá, acho que é só abrir agora aqui, ah, aqui tem uma, aqui, pera, vou guardar o carambit, bacana, nunca tive uma dessas, e aqui temos, ah, nossa, a faca, nossa, cara, muito show, olha, caramba, meu, olha, galera, olha o tamanho dessa carambit, tem um protetor aqui, na, proclás, pra proteger a ponta, nossa, muita fiada, vamos fazer um teste depois, porque a traseira dela não é fiada não, agora aqui, meu pai, olha isso, muito show, show, adorei esse carambit, ela só não é dobrável, ela vem da ponta ao cabo, muito show, vamos fazer um teste? vamos fazer um teste dessa caixa aqui mesmo, vamos lá, vamos ver como que ela vai furar, vou dar um, vou dar um golpe aqui, olha só, galera, veja só, com um golpe só, o que ela faz, ó, vamos ver rasgando, olha, olha só, muita fiada, muita fiada, excelente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do Unbox, nossa, eu sempre quis fazer isso, e futuramente, aguardem que vai ter um sorteio, ok? vamos atingir a meta, e quando atingir, vai ter um sorteio, depois eu vou explicar as regras para ganhar o prêmio, ok? bom, quero mandar um salve para meus parceiros de Youtube, Trovão 13, o Kakamuts, Henrique Meloto, Bisutuza Luta, e Henrique, é, o chinês, o STC, um grande abraço, meus amigos, o canal deles vão estar aqui na descrição desse vídeo, caso vocês tenham curiosidade de visitá-los, e se não é inscrito, se inscreve no canal deles, são muito bacanas, ok? quero também mandar um salve para alguns inscritos, que estão lá, que estão sempre comentando e curtindo, como o Marcelo Ferrari, o Marcelo de Assis, o Júlio César, o João Paulo, ok? eu quero mandar um abraço para todos vocês, todos vocês que estão sempre juntos, a família do Mestre de Combate, ok? então, até a próxima, BOSS! BOSS! Música Música Música